Essa é a Central Brava, a central compacta da Illumac com um laço com capacidade para até 60 endereços. Ideal para instalações de condomínios residenciais e pequenos comércios. A Central Brava possui uma tabela pré-programada com endereços prontos para poder facilitar o processo de instalação. Além disso, possui a função de varredura, com a capacidade de identificar cada dispositivo do sistema de maneira específica e a possibilidade de programação através do próprio painel da Central, além da utilização do software PUC-E. E para ficar por dentro de todas as funcionalidades da Central Brava, é só acessar a playlist aqui do lado.